Música Olá, eu vou compartilhar com vocês a história da Orquestra de Sopros de Pindaratama. Uma orquestra que começou quando eu tinha 12 anos de idade e iniciei o meu contato com a música. Foi quando criança que eu passei a ter o contato com o meu primeiro instrumento musical. Vocês podem ver na imagem essa flauta doce, um pequeno instrumento que mais parece um brinquedo. Mas eu conseguia fazer melodias, tocar melodias nesse instrumento, aprendi de forma autodidata. E foi aí que eu decidi que eu iria ser músico. Em seguida, eu fui aperfeiçoar os meus estudos e fui estudar saxofone. Eu queria tocar um instrumento musical, assim, profissional. E fui estudar na banda de música do Colégio Pia Marta, aqui em Fortaleza. E nessa banda, eu, junto com outros colegas, tive a oportunidade de participar de uma turnê internacional. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, aos 16 anos de idade, em 1994, onde, como integrante da banda do Colégio Pia Marta, pude me apresentar nas principais cidades da Itália e também em Munique, na Alemanha. Essa experiência, para um adolescente, transformou a minha vida. Eu voltei com a sensação que, a partir daquele momento, todo o sonho que eu tivesse, a partir dali, que tudo aquilo que eu quisesse realizar, eu iria conseguir. E, então, prossegui nos meus estudos, me tornei músico profissional. E, aos 18 anos de idade, ingressei na banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. E foi com essa banda, com esse grupo profissional, que eu conheci, basicamente, todas as cidades do interior do Estado, tocando para as pessoas em eventos públicos. E, num desses dias, a banda do Corpo de Bombeiros foi tocar numa pequena cidade, distante 45 quilômetros de Fortaleza, a cidade de Pindoretama. E, nesse dia que nós estávamos lá, fomos conhecer a cidade, e eu percebi muitas crianças na rua, muitas crianças na ociosidade, crianças trabalhando na agricultura, nos engenhos de cana-de-açúcar. E eu comecei a pensar, se essa cidade tiver uma banda, tiver uma orquestra, que essas crianças possam aprender a tocar um instrumento musical, quem sabe a gente não consegue mudar essa realidade? E foi onde eu tive um insight. Vou fazer uma banda de música, uma orquestra nessa cidade, para mudar a realidade da vida dessas crianças, e com essa orquestra nós vamos viajar o mundo. E aí, um pouco mais tarde, em 1999, aos meus 22 anos de idade, nós recrutamos cerca de 40 crianças e adolescentes, alunos de escolas públicas, que nunca haviam tocado um instrumento musical antes. Durante três meses, nós disponibilizamos para esses jovens uma formação teórica musical e prática instrumental em instrumentos de sopro e percussão, e montamos a primeira turma da orquestra de sopros de Pindoretama, que fez o seu primeiro concerto com apenas três meses de estudos musicais. Para a cidade, para aquela pequena cidade de Pindoretama, foi um fato inédito. As pessoas se viam realizadas, as pessoas da cidade, através daqueles jovens que estavam tocando um instrumento musical. A orquestra ficou bastante conhecida no município, passou a se apresentar em outros municípios, até que, em 2001, um produtor cultural alemão, o Manfred Pacuzzi, tomou conhecimento da história da orquestra e convidou o grupo para representar o Brasil em alguns festivais na Alemanha. Assim, em 2002, a Orquestra de Sopros de Pindoretama cruzou o Oceano Atlântico e representou o Brasil em diversos festivais na Alemanha. Para mim e para os jovens integrantes da orquestra, foi uma experiência muito gratificante. Na Alemanha, nós ganhamos também vários instrumentos musicais, e, ao retornar para o Brasil, ampliamos as vagas e a orquestra já contava com 100 integrantes. O projeto foi crescendo, os músicos que se tornavam profissionais saíam do projeto e começavam também a ensinar os iniciantes e aí nós já estávamos praticamente como uma escola de música, atuando como uma escola de música. Em 2006, a orquestra foi mais uma vez convidada a representar o Brasil em festivais na Alemanha. Vários festivais, entre eles a programação cultural da Copa do Mundo de futebol, um dos maiores eventos mundiais. e nós, mais uma vez, fomos à Alemanha com as crianças, os jovens de Pindoretama, representar o nosso Brasil. E o projeto foi crescendo, mais músicos se profissionalizando, tornando-se, inclusive, replicadores do projeto, até que, em 2009, o projeto da Orquestra de Sopros de Pindoretama foi reconhecido como ponto de cultura do Ministério da Cultura, ampliando a formação musical que antes era apenas instrumentos de sopro para também instrumentos de corda, informática, informática musical. E, na sequência, em 2010, o grupo fez a terceira turnê internacional, onde representou o Brasil no projeto Vila Lobos, na Noruega, um projeto que tinha por objetivo difundir a música brasileira nos países nórdicos, na região da Escandinávia. E, se vocês me perguntarem se nós conseguimos atingir os nossos objetivos, eu diria para vocês que sim. Olhando hoje todo esse percurso, esse tempo, 14 anos, nós podemos dizer que mais de mil jovens tiveram a sua formação musical nessa orquestra. A grande maioria, hoje, atua como músico profissional ou como educador musical, não só aqui no Estado do Ceará, não só aqui no Brasil, mas também em palcos estrangeiros. Mais de 20 bandas e orquestras, ao longo desse tempo, foram criadas aqui no Estado do Ceará, a partir da experiência da Orquestra de Sopos e Pindoretama, que também foi levada a outros estados do Brasil. E o mais importante, mesmo aqueles jovens que passaram por esse projeto e não conseguiram se tornar músicos profissionais, mas, com certeza, todos se tornaram cidadãos, pessoas de bem. e a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje aqui é que todos nós temos um talento, todos nós somos bons em alguma coisa. E que se nós usarmos o nosso talento, que não necessariamente pode ser a música, pode ser o esporte, pode ser a dança, pode ser a informática, pode ser a medicina, se nós usarmos os nossos talentos para transformar as pessoas que estão perto da gente, com certeza nós podemos colaborar para a transformação de um mundo melhor. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto